Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A gente começa esse boletim falando de saúde, porque para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e de seguir corretamente o tratamento contra a tuberculose, o Ministério da Saúde lançou uma campanha que segue até o fim deste mês. Há cinco anos, um buraco na pele tirou o sono do corretor de imóveis José Ives. Mesmo depois de procurar um dermatologista, o problema continuava. Foram oito meses fazendo exames, até descobrir que se tratava de tuberculose cutânea, um tipo raro da doença. Eu gosto de contar essa minha história porque é conhecimento. Vai que amanhã qualquer pessoa aparece, como apareceu no meu caso, uma lesão na pele, ela vai procurar um dermatologista e outra opção. E não fazer como eu fiz, eu procurei só o dermatologista. É pele, cut, é dermatologista. Uma vez que o indivíduo sadio respira o bacilo, esse bacilo vai para o pulmão e depois do pulmão ele pode se disseminar pela corrente sanguínea para qualquer outro órgão. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico correto e de se completar o tratamento até o fim, o Ministério da Saúde lançou a campanha Todos Juntos Contra a Tuberculose. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. O tratamento é importantíssimo ser levado até o fim. Se o paciente desiste no meio do caminho do tratamento, o bacilo que ele tem pode se tornar resistente. E aí o tratamento é muito mais longo e muito mais complicado, porque são muito mais drogas. O Brasil conseguiu atingir as metas dos objetivos do milênio estabelecidas pela ONU de combate à tuberculose antes do prazo previsto. E em 2015, aderiu ao compromisso de redução de 95% das mortes e 90% na incidência da doença até 2035. A tuberculose foi a doença infecciosa que mais causou mortes em todo o mundo em 2015. Por isso, este médico alerta para que as pessoas com sintomas da doença procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível. Se tosse por mais de duas semanas, deve procurar assistência médica. Existe já uma estrutura no serviço público que ajuda a pessoa a ter o diagnóstico precoce da doença. E o governo continua trabalhando para minimizar os impactos causados pela Operação Carne Fraca. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, convocou os superintendentes estaduais para exigir um esforço conjunto. Na semana passada, foi registrada uma queda de 20% nas exportações do produto. O Ministério da Agricultura reuniu os superintendentes estaduais nessa segunda-feira e passou uma ordem. Todos devem ter responsabilidade em relação aos produtos que são consumidos pelos brasileiros. O ministro, Blairo Maggi, disse ainda que as duas superintendências do Paraná, onde se concentram as supostas fraudes investigadas pela Polícia Federal em relação à Operação Carne Fraca, vão ter interventores nomeados pelo governo. Até agora, o Ministério da Agricultura já recolheu 174 amostras nos 21 frigoríficos que estão sob investigação e foram produzidos 12 laudos. Segundo o Ministério, foram descartados riscos à saúde humana. Não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos, nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. Já sobre os três novos frigoríficos interditados nessa segunda-feira, o ministro explicou que um deles estava incluindo uma porcentagem de amido maior do que o normal na fabricação de salsichas. O outro, incluindo produtos com validade vencida na fabricação de ração animal. E um terceiro, que produz laticínios, não abriu as portas para a inspeção dos fiscais do Ministério. No último fim de semana, três países suspenderam as restrições. Chile, Egito e China. Toda a mercadoria que foi produzida nesses dias, ela vai ser embarcada. Então, não houve interrupção. A nossa preocupação, nesse momento, era que se tivesse permanecido, tivesse dado continuidade a essa suspensão temporária, aí sim nós teríamos grande problema, porque nós não tínhamos onde estocar as mercadorias. Então, é importante e, por isso, a nossa pressa em buscar essas autorizações para fazer os embarques, que possamos fazer a emissão dos certificados para fazer a exportação, é justamente para poder dar liquidez. A gente vai falar agora de reforma da Previdência, depois de uma reunião com líderes da base aliada, o líder do governo na Câmara disse que a necessidade de se fixar um prazo de seis meses para que estados e municípios promovam mudanças em suas previdências é uma possibilidade, mas que ainda não há nada definido. Chegou a ser ventilado essa possibilidade, mas nada mais do que isso. Então, o que está valendo é aquilo que foi anunciado na semana passada. Não há nenhuma alteração. O que foi ventilado é exatamente essa questão dos seis meses, foi uma sugestão que foi dada, que pode vir a ser discutida, obviamente, mas não avançou em absolutamente nada e, portanto, o que fica valendo é a obrigatoriedade de estados e municípios lá em relação à Previdência. Vamos agora para o Palácio do Planalto saber as informações desta terça-feira com a Mara Kenup. Olá, Mara, bom dia. Olá, Leandro. Olha, hoje, ao longo do dia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com parlamentares e ministros. À tarde, o presidente participa da cerimônia de sanção da lei de revisão do marco regulatório da radiofusão. E à noite, Temer participa aqui em Brasília de um evento sobre logística e infraestrutura. Bom, e no diário oficial de hoje, Leandro, traz publicada a lei que institui uma semana nacional de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Será sempre na última semana do mês de novembro. Essa iniciativa tem o objetivo de promover o esclarecimento e a conscientização da população por meio de palestras, debates e seminários. É mais uma medida para combater a violação dos direitos da mulher. Leandro, volto com você. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.